Você sabe a diferença entre os tipos e gêneros textuais? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou te explicar de uma forma bem simples e fácil de entender. Os gêneros textuais. A classificação dos gêneros textuais está relacionada à função da comunicação. Estão inseridos dentro de um contexto cultural e possuem um conjunto de características que são determinadas de acordo com o conteúdo, a forma como são elaborados, a função e o autor. Exemplos. Cartas, blogs, receitas culinárias, e-mails, bulas de medicamentos, manuais de instruções, mensagens de textos, cardápios, reportagens e outros. Os tipos textuais. São caracterizados pelo vocabulário, relações lógicas, tempos verbais e também pelas construções das frases. Podem ser classificados como narrativos, argumentativos, descritivos, injuntivos e expositivos. O único gênero pode ter diversos tipos textuais com predominância de um ou mais tipos. Dentro do gênero narrativo, os tipos textuais são conto, crônica, romance, notícia, biografia e autobiografia. São tipos que contam algo sobre alguém ou algum acontecimento. Gênero descritivo. Cardápio, relato descritivo. Esses são os tipos que trazem a descrição de alguma coisa. Gênero argumentativo. Os tipos desse gênero trazem argumentações que expressam o ponto de vista de quem escreve, como as dissertações argumentativas, a carta aberta, a tese e o artigo científico. Gênero injuntivo. São os tipos que trazem orientações sobre como fazer algo, como pula de medicamento, receita culinária, manual de instruções e propagandas. Viu só como é fácil perceber a diferença entre os tipos e gêneros textuais? Então aproveite para conferir a playlist só sobre redação que eu preparei para você. O link está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima aula!